Shakira quebra 14 recordes com músicas sobre Piquet. A música lançada pela cantora Shakira a respeito do término de seu casamento com o ex-jogador Gerard Piquet quebraram a internet, mas também o livro dos recordes. Pouco mais de dois meses após o lançamento de Music Sessions 53, a cantora Shakira e o Biza Rap quebraram nada mais nada menos do que 14 recordes. A novidade foi anunciada pelo Guinness World Records, que faz a contagem de todos os recordes registrados na história da humanidade na sexta-feira, dia 10 de março. Se liga nos recordes que a gata quebrou. Canção Latina mais ouvida no Spotify em 24 horas. Canção Latina com mais visualizações no YouTube em 24 horas. Canção Latina que atingiu mais rapidamente 100 milhões de visualizações no YouTube. Canção Latina mais ouvida no Spotify em uma semana. Primeira vocalista feminina no top 10 da tabela da Billboard Hot 100. com uma canção em espanhol. Artista feminina com mais presenças no primeiro lugar na tabela Latin Airplay da Billboard. Primeira artista feminina a repetir o primeiro lugar da tabela Latin Airplay da Billboard. Artista feminina com o maior número de semanas a ocupar o primeiro lugar da tabela da Hot Latin Songs da Billboard. Artista feminina com mais canções no top 10 da tabela da Hot Latin Songs da Billboard. Artista feminina com mais canções no top 10 da tabela Latin Airplay da Billboard. Artista feminina com maior presença no primeiro lugar da tabela Latin Pop Airplay da Billboard. Artista feminina com maior presença no top 10 da tabela Latin Pop Airplay da Billboard. Artista com a maior presença no primeiro lugar da tabela de vendas digitais de canções de música latina da Billboard. artista feminina com o maior número de tabelas da Billboard lideradas por uma canção cantada em espanhol. E aí, gostou da notícia? Então curta nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.